I need me Oi gata, tudo bom gente? Quem aí quer fazer decoração? A Nina tá assustada, né Nina? Não se assusta, tua mãe é doida, você conhece sua mãe Sabe que eu sou minha louca Hoje a gente vai fazer algumas decorações, tá? E as decorações de hoje elas são diferentes Por quê? Porque elas são chiques assim Que a gente é chique nesse canal, né? Eu e você, a gente é muito ricas Só que não E eu vou ensinar, gente, vocês E eu também fiz pra mim Várias decorações usando Chanel Usando Tiffany Victoria's Secret Várias coisinhas legais que dá pra você ir na sua casa Que fica super Tumblr estiloso E a gente só usou logo mesmo Mas algum dia a gente chega lá E é isso, gente Espero que vocês gostem Então vamos acompanhar esse vídeo comigo Agora a gente vai fazer essas bandejas lindas O que você vai precisar? De tinta PVA Eu comprei a base, né? Que ela é como se fosse uma branca Uma azul e uma preta Você vai precisar de pincel e também de um potinho Ah, e das bandejas também Eu comprei as bandejas cruas, tá? Em loja de... Que vende coisas de madeira, sabe? Bom, eu forrei a minha mesa ali E a gente vai começar passando a base, tá? Essa base Ela é como se... Ela é o prio, né? Que eles dizem Você pode misturar com um pouquinho de água, tá? A moça da loja falou que colocar umas gotinhas de água Facilita E a gente vai pintar toda a bandeja com essa base Não tem muito segredo, assim Tipo, de você pintar Não precisa pintar certinho Porque ele não vai ficar É só pra quando você passar tinta Você não precisar passar tantas camadas assim E daí você vai fazer isso nas suas bandejas, né? Eu fiz três bandejas Uma maior E duas pequenininhas E eu passei toda a base E vou esperar secar Depois que secou Eu pintei uma bandeja toda Com a tinta preta PVA Na verdade, essa bandeja que eu pintei com a tinta PVA Preta Eu nem passei base, né? Porque a preta, na verdade, é uma tinta que ela é fácil de pintar Então eu acabei nem passando base E eu pintei assim Não tem muito segredo, né, gente? Pintar, tipo, não tem muito o que ensinar vocês Sempre lembrando de pintar todos os cantinhos Pintar embaixo também é muito importante Eu sou daquelas que ficam agoniadas com pessoas que não pintam embaixo Então pinta embaixo das suas bandejas e caixinhas sempre quando você for fazer Depois eu pintei mais uma mão da preta, tá? Pintei duas vezes a preta pra ficar bem fechadinha a cor E esperei secar Agora nessa bandeja maior Eu pintei desse tom meio verde Que é um tom Tiffany, né? Que ele é meio verde, meio azul, meio turquesa, né? Então eu acho que é um tom muito lindo Vai combinar certinho com o Tiffany Que a gente vai fazer Que é igual daquela loja Tiffany, né? E, bom, basicamente eu pintei toda a bandeja Esperei secar e pintei mais uma vez Pra ficar bem fechadinha o tom Na última bandeja eu pintei com tinta spray Que é um tom meio cobre, tá? Então eu achei que ia ficar bem legal Então é uma outra opção pra vocês pintarem também Vocês podem comprar essas tintas sprays Elas fazem mais sujeira, tá? Mas funciona também Depois que eu pintei as duas mãos de cada bandeja E que as cores ficaram bem fechadinhas Tá na hora da gente decorar elas, né? Então eu comprei essas letras Você pode comprar, sabe aquelas réguas Que vende em loja de R$1,99? Então você pode usar elas também Pra você escrever certinho, né? Eu escrevi Tiffany Que é o nome daquela loja lá Que, tipo, eu imitei mais ou menos a logo, né? Pra ficar bem chique E, assim, eu fui pintando com a tinta branca Eu primeiro comecei pintando com uma esponjinha Mas depois fez a maior sujeira E eu continuei pintando com o pincel mesmo, tá? Então eu pintei todo onde tava escrito o Tiffany, né? Fui pintando tudinho Até ficar bem branquinho nessa parte Na bandeja cobre, o que eu fiz? Eu imprimi em papel... Você pode imprimir em folha sulfite Eu comprei esse papel adesivo em papelaria, tá? E eu imprimi o chanel E cortei certinho a logo da chanel e tudo mais Pra ficar bem certinho, né? Porque se eu fosse desenhar Não ia ficar tão certinho quanto se eu imprimisse Então eu preferi desenhar É, desculpa Imprimir Como de tudo, né? Vocês entenderam, né, gente? E na bandeja preta Eu escrevi chanel também Só que dessa vez Eu imprimi o chanel ao contrário De tecido, né? Então, o que eu fiz, gente? Eu imprimi... Ao invés de imprimir na parte colante Eu imprimi ao contrário preto E a parte colante ficou branco Aí na hora que eu cortei Ficou certinho Eu passei cola também Pra colar mais certinho, gente A logo E já ficou assim As nossas bandejas Pra finalizar Você vai passar uma camada de verniz Que é muito importante Pra essa bandeja ficar bem bonita Bem brilhosa E durar por muito tempo Em todas elas E já ficou pronto, gente Fica incrível E muito lindo E super chique E agora a gente vai fazer o que? Porta pincéis Da Chanel Da MAC E fica super legal Você faz com lata Você tem na sua casa O que você tiver aí Pra fazer esse porta pincel É basicamente a mesma coisa Que a bandeja, né? O que eu fiz? Eu precisei também das tintas A base E eu peguei várias latas Que eu tinha na minha casa Lata de Nescau É... Latinha de... De leite em pó E eu fui tirando todas as etiquetas, né? Pra gente pintar Então a gente começa pintando com a base Sempre, tá? Pintei em todas as latas Primeiro com a base E depois eu vim pintando com a tinta Uma eu escolhi a tinta preta Passei só uma camada tinta preta nessa aí Porque acabou ficando certinho, né? Mas você pode passar quantas camadas você quiser E na outra eu passei a tinta azul Aquela mesma azul Tiffany E também pintei a última O último porta pincel com a tinta spray cobre E pra finalizar, o que eu fiz? Pra decorar, né? Na preta eu imprimi a logo da Chanel E eu... A logo grande, né? Vocês entenderam? Cortei novamente e colei Assim como vocês estão vendo Na azul eu imprimi a logo da MAC Na verdade minha logo ficou um pouco grande Então se você tiver uma logo menor Eu te aconselho a pegar uma menor mesmo, tá? Então... Mas enfim Fiz com o que eu tinha, né? E na última eu peguei só o CC da Chanel E enfim Finalizei tudo com verniz, gente Já ficou pronto nossos porta-pincéis super lindos e muito fáceis Uma coisa que eu amo é almofadas E que é super fácil de fazer na sua casa A gente vai fazer hoje uma de olho com cílios enormes Pra arremeter esse canal de beleza Cílios que a gente ama, né? Pra fazer essa almofada Você vai precisar de um tecido de cetim Na verdade eu escolhi cetim porque eu quis Você pode fazer o tecido que você quiser E a gente vai cortar mais ou menos o tamanho de uma almofada, né? Eu tinha uma almofada aqui já de modelo na minha casa Mas na verdade você pode fazer do tamanho que você quiser Não tem muito segredo Pra cortar Eu cortei quadrado, né? Vocês viram que eu dobrei ali daquele lado Pra não ter que colar daquele lado também, né? Ou costurar Então facilita a vida Depois que eu cortei Lembrando de sempre colocar a parte estampada pra baixo, né? Do avesso A gente vai costurar toda a borda dessa almofada Você pode colar também Mas eu preferi costurar Porque fica um acabamento bem mais bonito Pra fazer o zíper Eu deixei um pedacinho, né? Ali E a gente vai colar um zíper Você pode costurar o zíper Você pode colar o zíper O zíper eu resolvi colar pra ser mais fácil Mas você pode fazer do jeito que você quiser, né? Pra ficar com aquele acabamento bem mais bonito Você coloca... Você costura, né? Que fica bem melhor E já fica pronta basicamente a sua capa de almofada Agora a gente vai decorar ela Então eu imprimi um olho da internet, tá? Peguei do Google mesmo Um olho com cílios E a gente vai cortar esse olho com cílios Eu cortei a parte do olho num tecido de paetê vermelho Que eu achei que ia ficar bem bonito Pra fazer como se fosse a sombra da pálpebra, sabe? Vocês vão entender Daí você desenha o seu olho no tecido de paetê E corta ele Ó, depois que a gente cortou Ficou assim o desenho, né? Agora o que você vai fazer? Você vai pegar e vai cortar os cílios Então eu peguei um tecido preto E cortei um tecido preto assim de malha Desenhei os cílios e cortei ele, né? Eu comecei a cortando cada cilinho Mas eu percebi que ia demorar muito Então eu resolvi fazer só, tipo, vários cortezinhos Na parte dos cílios Depois que eu colei Vocês vão entender Daí eu fui colando o olho de paetê E os cílios também E daí depois que tava colado Só colei a pontinha, né? E eu vim cortando todos os cílios Pros cílios eles ficarem em movimento E já fica pronta a sua almofada Agora você pode encher ela Comprar ou enchimento de almofada Ou colocar uma almofada dentro Enfim, da forma que você quiser Uma outra forma de você fazer decoração É com livros que você já tenha na sua casa, tá? Você vai pegar aquele seu livro velho Que você já não... Tá lá jogadinho, tá velho Você vai fazer uma decoração incrível com ele Agora você vai precisar de quê? De livros que você tem na sua casa Aqueles livros velhos Que você já não usa mais Então, o que a gente ia fazer? A gente ia começar encapando eles Então eu comprei papel contact E eu fui encapando todos os livros Eu encapei dois livros de preto E um livro de branco É, encapar não tem muito segredo Eu não tenho muito o que ensinar pra vocês, né? Porque encapar, tipo Todo mundo já encapou um caderno pra escola Então é muito fácil, né? Então eu fui encapando todos os livros E depois que eu encapei tudo O que eu fiz? Eu imprimi na internet É naquele papel adesivo mesmo Sabe? Lembra aquele papel adesivo que eu tinha falado pra vocês? E eu imprimi as palavras Londres, Paris e New York Então, onde eu ia colar o preto Eu imprimi, eu coloquei no Word Com o fundo preto já Porque daí você não precisa imprimir É, recortar cada letrinha, né? Acaba ficando fácil Aí é só você cortar e colar certinho Bem ali na lateral do seu livro E vai servir de decoração E pra fazer em cima um vaso bem legal É, o que eu fiz, gente? Pra você colocar em cima Você vai precisar de um vaso de vidro E eu cortei também da internet É, esse... Essa logozinha do perfume da Chanel É só você colocar no Google É, perfume Chanel Que vai aparecer Você imprime certinho E você coloca umas florezinhas em cima E fica uma subdecoração super legal Com o livro e com o vaso Eu sou louca do unicórnio, gente Eu acho lindo aqueles olhinhos do unicórnio Então eu fiz uma customização Pra gente colocar na parede Como se fosse um quadrinho, sabe? Ficou muito fofo Pra fazer esse olho Você vai precisar imprimir um molde da internet De um olho, né? Então eu coloquei olho com cílios de unicórnio No Google E apareceu uma imagem de uns cílios Então eu só imprimi, tá? Pra gente fazer de molde Aí o que você vai precisar de papel EVA É, eu recortei várias tiras, tá? De mais ou menos uns 3cm cada tira Então eu cortei certinho no EVA brilhoso E desenhei certinho E cortei o molde do olho, né? Desenhei de um lado E cortei e desenhei do outro Depois com os moldes dos olhos cortados Já você pegar aquelas tiras Que a gente tinha cortado E a gente vai colocar em volta A gente vai ir colando em volta Desse olho Pra ficar... Pra ele ficar altinho, né? Pra você conseguir pendurar na sua parede Você vai precisar colar com cola quente Por quê? Porque a cola quente vai secando na hora que você for passando Então facilita muito a sua vida Na hora que você for colando Ele já vai criando o molde todinho Dá um pouquinho de trabalho? Dá Mas vale a pena, gente Porque fica bem mais bonito do que você colar só o olho Sabe? Ele fica mais profissional Parece que você comprou Nem parece que foi você que fez Fica muito, muito incrível E você vai fazendo isso com muita paciência Nos dois olhos Depois que você terminou Eu peguei uma tinta preta E eu passei em volta Bem onde apareceu algumas colinhas de cola quente Ficou aparecendo, sabe? Então eu vim com a tinta preta meio que pintando Aonde apareceu E já fica incrível e pronto Pra fazer esses quadros Vocês vão precisar de quê? De esses negocinhos de prancheta Lembrei o nome Eu tinha esquecido o nome Mas eu lembrei Eu comecei pintando essas pranchetas Com a tinta branca spray Fez a maior zona Então eu te aconselho a pintar com a tinta normal, tá? Com a tinta de madeira branca Se você estiver na sua casa Que o meu não tinha branca, tinha acabado Mas você pode fazer da forma que você quiser E nessa parte do prendedor Eu isolei bem certinho E eu pintei com a tinta cobre Pra ficar meio diferente, assim Ficar branco com cobre Eu achei que ia ficar um acabamento bem bonito Depois que secou, gente É muito fácil É só você pegar um tecido Eu peguei um tecido de cetim Que eu tinha na minha casa E ao invés de colar o tecido Eu só colei ele com fita durex Porque daí a gente não estraga E você pode trocar quantas vezes vocês quiserem As cores dos tecidos Então eu fui colando toda em volta dessa prancheta Que fica assim E eu fiz rosa, azul E um outro tom de rosa Um tom rosa escuro, um tom claro E um tom azul meio verde água Então você vai colando todo com fita durex E depois que as suas pranchetas estão prontas Você pode imprimir algumas imagens na internet Eu imprimi essas aí Que ficou, acho que ficou bem estiloso É só você pendurar em alguma parede do seu quarto Que vai ficar incrível Agora a gente vai fazer uma caixa linda da Victoria's Secret Só que antes da gente fazer essa caixa Você vai me seguir no meu Instagram Que é arroba Amanda Domênico Porque lá no Insta Vai tá rolando um sorteio babado, tá? Então se eu fosse vocês Eu me seguia Arroba Amanda Domênico Agora Acaba esse vídeo E vai lá no me seguir no Instagram Pra curtir minhas fotos Pra ver o que que eu estou aprontando Aonde eu estou Vocês nem imaginam onde eu tô, né? Quero que vocês corram no meu Instagram Pra descobrir em que lugar eu tô E também pra participar do sorteio Então vamos fazer uma caixa Muito linda Eu vi na internet, tá? Num vídeo Então é uma inspiração de um vídeo Que eu vi aqui E eu fiz do meu jeitinho Pra fazer essa caixa Você vai precisar cortar No papel Paraná Acho que é papel Paraná Toda vez eu erro, né? É papel Paraná E eu cortei 5 vezes, tá? O molde quadrado Então ele é 25 por 25, tá? Então você vai medir certinho 5 e você vai cortar os moldes Daí o que você vai fazer? Você vai pegar 3 E você vai determinar um molde Como se fosse o meio E você vai encaixar um do lado do outro E colando com a fita Dessa forma De uma forma que você consiga dobrar Você vai colando com a fita durex Certinho dos dois lados Depois você vai encaixar As outras duas partes da caixa Do outro lado Como se fosse fazer um X, né? Você encaixa certinho com a fita durex Passa muita fita durex Pra não correr o risco De cair, de soltar, né? E tudo mais Depois o que eu fiz? Eu pedi ajuda do Edson Vocês estão vendo que ele me ajudou ali E eu fui colocando cola quente Em todo o cantinho da caixa Dessa forma E eu fui colando, tá? É só uma forma de auxiliar Na hora que você for colar Mas se você não quiser Não precisa Você pode vir direto com a fita durex E depois eu vim Que eu passei a cola quente Eu vim passando a fita durex também, tá? Porque quanto mais fita você colocar Melhor vai ficar Com a caixa finalizada e pronta Quer dizer, pronta não, né? Tá mais ou menos A gente vai pegar a cartolina E eu fui colando a cartolina Em toda, em volta dessa caixa Como se fosse encapando, né, gente? Então eu fui colando certinho Passei cola tenaz mesmo Cola branca E eu fui colando toda a cartolina Ali na parte de cima É só você cortar E você colar pra dentro Porque além de ficar Um acabamento mais bonito Você já deixa, tipo, dentro também Todo encapado, sabe? Fica bem legal Daí, pra deixar a nossa caixa Bem Vitória Secrets O que que eu fiz? Eu peguei Fita de cetim branca E eu fui colocando Várias tirinhas De fita de cetim branca Eu fui colando Que é como se fosse o fundo mesmo Da loja da Vitória Secrets E eu fui colando Com cola branca Sem muito mistério Depois que eu colei Com cola branca Eu peguei A logo da Vitória Secrets Colei a logo Da Vitória Secrets É, eu imprimi também Naquele papel adesivo, né? Aqui na minha impressora Por isso que eu acho super legal Se você tiver na sua casa Ou se você puder Comprar papel adesivo Na papelaria Você já imprime E facilita muito A sua vida Então eu cortei A logo da Vitória Secrets E colei certinho E a sua caixa Já está pronta Pra guardar O que você quiser dentro O que você quiser dentro Da Vitória Secrets E sim A hope A isla A papá O que você quiser dentro E sim A